9 ou meio mate de cebolinha, eu tô falando, tô contando que deu 9 cebolinhas, nós vamos juntar aqui e nós vamos picá-las, nós vamos colocar tudo, assalar tudo num bolo, pegar aqui ó, 10 folhinhas de hortelã, que eu também vou dar uma picadinha nela, 3 pepinos japonês, você pode picar na faca também, mas como eu ganhei um picador de vegetais ou de legumes, eu vou usá-lo, se você gostar, eu vou deixar na descrição, não igual a esse, mas vou deixar na descrição do vídeo o link, se você quiser comprar, vai estar um linkzinho lá bacana, de um produtinho bem bacaninho, você picar e não gastar seu tempo com a faca e tudo ó, a gente corta ele no meio, corta ele no meio, olha, é bem prático ó, você vem aqui ó, tá picadinho lá embaixo, eu vou mostrar pra você, olha que legal, já fica picadinho, você vai só cortar ele em rodelas, são 3 tomates, nós estamos usando 3 pepinos japonês, 3 tomates, meio pimentão amarelo, cortar a tirinha aqui ó, vamos lá aqui nossa ferramenta, acrescentar o pimentão, vamos acrescentar o nosso tomatinho picado, o nosso pepino japonês, pepino é que dá um detox, né, é, pepino, um terço de um abacate, o avacabo, avacabo é o que, qual que é a língua produção? é avocado, ah, é avocado, e eu falando da avacabo é ótimo, abacate tá gente, vou ficar inventando essas línguas estrangeiras, então, como se não, vamos amassar, com esse abacatezinho lá também, vamos levar um suquinho de meio limão, só misturar essa saladinha aqui ó, misturamos bem ó, olha isso aqui, espetáculo, o que que é legal dessa receita? você vai se intoxicar, você vai melhorar seu destino, você vai se sentir melhor na hora que você comer essa salada, e a constante cabeça começa, você vai ficar fininho, igual a cabeça do cláudio, espetáculo, olha, cabeça tá fininha, cabeça é crociteiro, cabeça tá comendo tudo blocado, firme, cabeça tá um bichão, aqui olha o espetáculo, olha, muito obrigado, fiquem com Deus, e até o próximo episódio do Cozinhando com Cabeça.